O povo acima e o raqueiro É onde se não tiver Tem que beber no cagado Que o banho fica em pé O povo acima e o raqueiro É onde se não tiver Tem que beber no cagado Que o banho fica em pé Mas tem bom e eu tô no meio O meu raqueiro já não tô no meio Um saco pra raqueiro O meu raqueiro já não tô no meio Um saco pra raqueiro O meu raqueiro já não tô no meio O povo acima e o raqueiro É onde se não tiver Tem que beber no cagado Tchau, tchau Tchau, tchau